Olha a coisinha, lá na cozinha, eu toco pra você, vem cá pra mim Com a galera, o som tá bom, o som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom, o som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim Eu toco pra você, vem cá pra mim Eu toco pra você, vem cá pra mim Fim, com papo pra você, vem cá Go 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 Tchau, tchau. Miane, você é louco! Bomba! É muito som! Ei! Eita porra! Vamos lá! Com a galera, o som tá bom, o som tá! Eu toco pra você, vem cá pra mim! Não vem sozinha, o som tá bom, o som tá! Eu toco pra você, vem cá pra mim! Eu toco pra você, vem cá pra mim! Eu toco pra você, vem cá pra mim! Eu topo pra você, vem cá pra mim Pra você, vem cá Eu toco pra você, vem cá pra mim Eu toco pra você, vem cá pra mim